Na Ayrton Senna corta o vento pra novas e mil Pousou nos drac, mandou foto fez psiu Se for mais tarde sacanagem rola mil Se tiver foto é montagem, quem viu mentiu Na Ayrton Senna corta o vento pra novas e mil Segue a conduta, dos cara que faz as palavras Na mesa vira fartura, mandando apura Pode tá sempre na régua, elas querem aventura E nós mantém a postura, de ponta a ponta No gueto entre break e vielas escura Arborando a luz da lua Diz oito grama que desce essas beats maluca Brota pra vi, hoje você só as amiga Tá doida pra vir sem bobi Brota pra vi, bolso transbordou no nota Meu corre que você não viu Luca na onda do beat, é que ela se solta Rebola pra troca, bebê Minas dela no cadáver hoje Vai tá chato poder escolher E ela pousou nos drac, mandou beijo fez psiu Se pra mais tarde sacanagem, rola mil Se tiver foto, é montagem, quem viu mentiu Na Ayrton Senna corta o vento pra novas e mil Pousou nos drac, mandou foto fez psiu Se pra mais tarde sacanagem, rola mil Se tiver foto, é montagem, quem viu mentiu Na Ayrton Senna corta o vento pra novas e mil Máximo respeito, é com o DJ nem por favor Se tiver foto, é montagem, quem viu mentiu Na Ayrton Senna corta o vento pra novas e mil Num Máximo jusque